Aqui em Teresina foi grande a procura durante a pré-venda de ingressos para o filme Nada a Perder, que conta a história do bispo Edir Macedo, fundador de um dos maiores movimentos de fé conhecido no mundo. O filme Nada a Perder estreia no Brasil no dia 29 de março. Só para a estreia, a expectativa de público em todo o país é de 1 milhão e 200 mil pessoas. O professor Rômulo, de 25 anos, está ansioso para ver o filme. Ele conseguiu o ingresso. Para conhecer como foi a realidade desse homem, ao construir essa perspectiva de história de vida em sua religião, e saber quais foram os caminhos que ele trilhou, quais foram os desafios que ele teve, quais foram as propostas, promessas, por que tanto dar fé, por que buscar a fé. Isso é interessante saber. Eu acho que ele vai mostrar isso no filme para a gente. O longa-metragem Nada a Perder é um dos filmes mais aguardados deste ano no Brasil. A trajetória de Edir Macedo será mostrada em detalhes. Os machados de carvalho estão pensando em vender a Record. Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. A estudante Maria Clara veio com mais de 30 pessoas e garantiu o ingresso na pré-venda. Eu vim com os meus amigos e todo mundo já adquiriu o seu ingresso, estamos aí na expectativa para assistir o filme. Para o público, é uma grande oportunidade de conhecimento segundo a coordenação do longa. O filme que vai trazer muita expectativa a respeito da história contada, da narração do filme, de toda a história do bispo Edir Macedo, que é o fundador da Universal. O seu Carlos trouxe o filho para este shopping da capital. Caio e o pai fizeram questão de enfrentar fila para terem o direito de reservar o lugar que está sendo bastante disputado na frente da telona. A gente entrou em concordância e a gente veio junto, exatamente atrás do ingresso, adquiriu o ingresso para que a gente viesse assistir a estreia no dia 29. A expectativa é muito grande. Se o livro já foi muito interessante, imagine o filme, não é isso? Muita gente passou parte da tarde tirando fotos ao lado do cartaz do filme. A dona Deusa, de 58 anos, é uma das muitas pessoas que demonstram uma boa expectativa. A gente fica naquela expectativa de coisas mais, né? Porque tem realmente, tem muitas coisas que a gente vai passar e a gente vai aprender cada vez mais. A sua fé vai aumentando cada vez mais, porque você estando na fé, aquilo é algo extraordinário, é maravilhoso.